E aí pessoal, eu sou Wesley Pascovitch e hoje eu vou ensinar a vocês três receitas super fáceis e simples pra você fazer na sua casa durante as férias. Uma dancinha para as férias de julho. Mas antes de começar o vídeo eu peço pra você deixar o joinha aqui embaixo porque eu vou ter que lavar toda a louça que sujar dessa receita. Então dá joinha pela minha mão. Você não sabe a história dela, o que ela vai passar, o gelo que ela vai passar, tá inverno. E pra quem não sabe eu voltei a postar vídeo regularmente aqui neste canal então ativa esse sino pra você não perder nenhuma novidade. E agora chega de enrolação e vamos para as três receitas dos ingredientes que você tem na sua casa, super fáceis e simples de fazer. E se você fazer me marca no Instagram com a hashtag eu aprendi com Wesley. Então vamos lá! E pra nossa primeira receita vamos fazer um bolo de copo. Nós vamos precisar de quatro colheres de achocolatado. Eu amo essa música. Quatro colheres de farinha de trigo. Quatro colheres de açúcar. E agora você vai mexer bem pra misturar todos os ingredientes. Três colheres de leite. Um ovo. Mexa bem até misturar todos os ingredientes. E agora uma pitada de fermento. Essa é a consistência que tem que ficar. Agora vamos levar para o microondas por três minutos. Enquanto isso você pode fazer um recheio do seu bolo de copo. Meu Deus! Que coisa mais linda! Vamos derrubar tudo esse brigadeiro em cima desse bolo de copo. Nossa, cai do lado. E vou passar o dedo agora. Meu Deus, que delícia! Agora a gente enfeita com granulado. Olha que coisa mais linda! Agora vamos experimentar. Será que ficou bom mesmo? Hummm... Meu Deus, que delícia! Tudo de pão! Meu Deus! E a nossa segunda receita é Coca-Cola! Sim, gente! Você vai precisar de água com gás. Noz de Coca você encontra em lojas de conveniências. Nossa, meu Deus, abriu! Deu ruim, gente. Não adianta. Agora você vai tomar. Vamos ver se... Uma delícia, gente! Eu acho que tá faltando açúcar, na verdade. Eu esqueci de pôr, mas tudo bem. Meu Deus, tá igualzinha a Coca. Ai, que delícia! Muito bom! Muito bom! E para a terceira receita vamos fazer Starbucks. Na minha cidade não tem, então bora fazer. Você vai precisar de dois copos de leite. Deixa ferver bastante, gente. Enquanto isso, você vai diluindo a maisena em água fria para não virar aquelas pelotas, né? Pelo amor de Deus! Agora você vai colocar duas colheres de achocolatado. E mexa bem. E deixa fervendo um pouco. Olha só o resultado, gente. Olha que delícia nesse inverno a gente tomar um chocolatinho quente. E para enfeitar eu escolhi um granulado de chocolate. Eu adoro! Olha só que coisa mais linda. Parece um pequeno cocôzinho, mas enfim, tá muito gostoso. Será que ficou bom? Vamos experimentar e é agora. Hummm... Nossa, meu Deus, que divino. Igualzinho Starbucks. Eu nunca mais vou comprar lá, porque o meu é igual. E qual receita que você mais gostou? Vamos agora para as opções. A número um é o bolo de copo. Muito gostoso, por sinal. Eu recomendo vocês fazerem em casa. Ficou gostoso de verdade. Não ficou cru por dentro. Meu Deus, que coisa mais deliciosa. A segunda receita é a Coca-Cola. Eu aconselho vocês a comprar uma Coca mesmo. Que não ficou tão igual. Ah, já sei. Faltou o açúcar, né? Ia ficar igualzinho, gente. A terceira opção é o Starbucks. Ficou muito bom. Realmente ficou muito bom. E muito parecido também. Recomendo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo. Se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sino. E comenta aqui embaixo qual foi a receita que você mais gostou. Que eu quero saber, hein? A pessoa que comentar mais vezes, ela vai ganhar um brigadeiro de presente de aniversário. Não sei de quem. Agora chegou a hora de mandar beijos e abraços para você que comentou o vídeo passado. Vamos lá. Eu quero mandar um grande abraço para o Vinícius Filho Eternal. Ele disse, você nunca manda abraço para mim. Eu só comento à toa. Um abraço para você, Vinícius. Isso. Margarete Barbosa, Niki, Nia Grossa, Igreja Santidade e Arrependimento, Eloá Joana Jogos, Jesse Albuque, Bárbara Martins, Natália Cortez, Emile Cristine, Cauã Moraes, Vivi Pires, Pop Gold, Aline Silva, meu irmão. Um grande abraço para você. Beijos. Então é isso, pessoal. Sinta-se abraçados e beijados. E se você fazer na sua casa qualquer uma dessas receitas super simples e fáceis, você me marca no Instagram com a hashtag EuAprendiComWesley. E até o próximo vídeo. Beijo. Bá! Essa touca cai toda hora. Que saco. Tchau, 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 tchau